Olá amigos e amigas, a novela do 14º salário finalmente chega ao fim. A presidente Bia Kicis fala ao vivo diretamente de Brasília sobre o projeto mais aguardado pelos aposentados e pensionistas do INSS com o projeto liberado pelas comissões da Câmara dos Deputados. A gente confere hoje aqui juntos a informação que Bia Kicis ao vivo, 14º salário, chega ao fim da novela. Veja datas de pagamento e a nossa equipe recebeu o pronunciamento ao vivo e oficial da presidente da comissão Bia Kicis que confirmou em live uma surpresa maravilhosa, decisão de datas, pagamentos e nova relatoria do projeto mais aguardado que vai ser liberado para os aposentados. Além disso, nós vamos acompanhar juntos as últimas informações sobre o INSS e sobre o seu benefício no dia de hoje com ótimas notícias, pagamentos liberados pelo Banco Central. Você confere os detalhes dessa informação que já saiu em todos os noticiários da televisão. Mais de 8 bilhões de reais estão sendo pagos e milhões de aposentados já começaram a receber esse dinheiro. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal do INSS. O seu canal de notícias oficial. 14º salário liberado, dinheiro chegando na conta de milhões de aposentados. É sobre isso que nós iremos falar na live de hoje. Vocês já acompanharam nas manchetes de abertura. A gente vai começar falando de 14º salário dos aposentados. E logo na sequência, vamos falar do dinheiro que está sendo liberado pelo Banco Central. E como você faz para resgatar esses valores. O nosso editor vai passar a vinheta de abertura agora. E na sequência, a gente já inicia esse nosso boletim informativo com a informação do 14º salário. Quem tinha para vocês aí, diretamente de Brasília. Solta a vinheta, editor. Certo meus amigos, já estamos de volta. Vamos iniciar aqui o nosso boletim informativo. Hoje a gente tem muita informação para repassar aqui para vocês. E começando com a principal novidade do dia de hoje. Nós vamos falar de 14º salário dos aposentados. Porque agora sim, novo relator do projeto 14º salário dos aposentados. A presidente Bia Kicis se pronunciou a respeito disso. E eu quero que vocês acompanhem com atenção um trecho onde ela explica o que vai ser feito. E como vai ficar essa nova relatoria do projeto na comissão. Presta atenção, assiste a um vídeo bem rápido. E logo na sequência eu volto explicando aqui para vocês como vai ficar e o que vai acontecer com esse projeto agora. Na tela com vocês, presidente Bia Kicis. Aqui que pergunta sobre o 14º salário dos aposentados. Quando você vai nomear o relator, deixa eu falar uma coisa para vocês. No ano passado, esse projeto chegou, que é do deputado Pompeu de Matos. Que dá 14º salário para aposentados que ganham até dois salários mínimos. Entre um e dois salários mínimos. Ele chegou a entrar na CCJ no sistema um dia, mas no mesmo dia saiu. Então eu não cheguei a ter acesso ao projeto para distribuir. Porque ele estava cumprindo um prazo de recurso, de emendas, alguma coisa fora da CCJ. Na mesa. Agora, eu não sei se ele já está na CCJ, porque é capaz de já estar, capaz de ter liberado. Só que eu não posso mais distribuir esse projeto. Na próxima semana, a partir de amanhã, já nos próximos dias, irão se formar as novas comissões. E será designado o candidato do PSL, que irá presidir a CCJ. Então está tudo acertado para ser o deputado-major Vitor Hugo. Ele será eleito, ele terá que ser eleito, assim como eu fui. E a partir do momento que ele for eleito, e os partidos já tiveram indicado os membros, porque agora não tem nenhum membro na CCJ, por isso que eu não posso distribuir. Eles tiraram todos os membros desde o recesso. Então, tem que nomear os novos membros da CCJ, e é o novo presidente que irá distribuir, o relator desse projeto. Ok? Bom pessoal, como vocês acompanharam agora então, em uma live ao vivo, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania se pronunciou em respeito do 14º salário e falou que as comissões serão agora refeitas. Ou seja, vai todo mundo trocar de cargo. Vão ser renomeados e novos parlamentares vão passar a compor essa comissão. Até a própria presidente assumiu que vai sair do cargo para dar lugar a algum outro deputado federal assumir a presidência da comissão. E como vocês mesmo acompanharam aí nesse trecho da live em que foi exposto para vocês, o próximo presidente que assumir a comissão já entra com o dever de colocar um novo relator no projeto do 14º salário. E o que acontece a partir disso então, pessoal, com um novo relator, né? O projeto pode passar por mudanças nos próximos dias. O novo relator pode e deve fazer mudanças no projeto. Então, aposentados, pensionistas, beneficiários do auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão poderão ter novos amigos, novos membros, juntos com ele, fazendo parte. Por isso que era muito importante aí o BPC Luas prestar atenção nesse vídeo porque é um dos grupos que não terá direito ao 14º salário, porém, com um novo relator, pode ter agora, pode vir a receber também essa parcela de 14º salário, tá? Ou algum desses grupos também pode ser retirados e passar a não ter mais direito de receber. Tudo isso fica nas mãos do novo relator. Felizmente, a gente recebe novas informações sobre o 14º salário, né, pessoal? Sejam boas ou sejam ruins, é melhor do que a gente não saber de nada. Fica só na expectativa. Felizmente, veio uma notícia boa. Isso nos mostra que realmente nós estamos tendo andamento no projeto, que o projeto está caminhando, né, pessoal? E agora ficamos na expectativa ainda do novo relator que pode nomear mudanças importantes nos próximos dias. É importante você se inscrever no canal, faça parte dessa luta, venha lutar pelos seus direitos aqui junto conosco porque a gente traz pra vocês todos os dias a cobertura completa sobre tudo o que está acontecendo com o INSS e com o 14º salário também, tá bom? Quem acompanha os principais jornais noticiários do país sabe que ultimamente só se fala em valores a receber do Banco Central, não é mesmo? E é isso que a gente vai conferir agora no assunto da vez. Nós vamos falar de dinheiro entrando no bolso dos aposentados. Olha só. O Banco Central liberou desde a madrugada dessa segunda-feira do dia 14 a consulta ao novo site oficial do Sistema Valores a receber pelo qual qualquer cidadão brasileiro, incluso no sistema bancário, poderá identificar e resgatar o dinheiro esquecido no banco. Pra saber se tem algum dinheiro a receber é preciso informar o número do CPF ou do CNPJ no caso de pessoas jurídicas e também a data de nascimento. E como esse assunto não para de ser transmitido em todos os meios de televisão muitas perguntas ficaram no ar e a principal delas é como eu faço pra ver se eu tenho algum valor a receber, né? E bom, pessoal, vamos lá então. Como consultar? Olha só, tem o passo a passo aqui. Então você acessa o site valoresareceber.bcb.gov.br Segundo o Banco Central, os clientes precisam do CPF, no caso das pessoas físicas e do CNPJ, no caso das empresas ou pessoas jurídicas, né? A página vai informar uma data pra consultar os valores e solicitar o saque. Então você precisa anotar a data. Na data que foi informada, você retorna à página valoresareceber.bcb.gov.br Use o seu login do gov.br para acessar o sistema. Se você ainda não tiver login em gov.br, faça seu cadastro gratuito no site ou pelo aplicativo gov.br no Google Play ou na Apple Store também. Você vai precisar de um cadastro gov.br nível prata ou ouro para consultar e solicitar os recursos na data e período agendados ou na repescagem. Não será possível acessar o sistema com login registrado. Após o acesso, consulte o valor e então solicite a transferência do valor que estiver na sua conta que você pode receber. Atualmente, cerca de 28 milhões de pessoas físicas e jurídicas têm dinheiro para resgatar nessa primeira etapa de devoluções de valores. O SVR deve devolver até 8 bilhões de reais para pessoas e empresas que encerraram contas correntes ou poupanças com saldo disponível desde o ano de 2001, pessoal. Olha só, então tem muita gente que vai receber, né? Com certeza, eu tenho 90% de certeza que você também vai ter valores a receber. O valor também inclui tarifas e parcelas de operações de crédito cobradas indevidamente, cotas de capital e rateio de sobras líquidas de cooperativas de crédito e recursos não procurados de grupos de consórcio que foram encerrados. Então, muita gente vai ser beneficiada. Milhões de brasileiros e brasileiras, felizmente, vão poder receber uma boa quantia esquecida aí nos bancos e conseguir, né? Pagar alguma conta, pagar alguma dívida. Então, não perca tempo, siga o passo a passo que eu mostrei aqui para vocês e faça sua consulta aí para descobrir se você é um dos sortudos ou não que vai poder receber esse dinheiro, vai poder levar para casa, colocar aí no seu bolso, pagar alguma conta, tá certo? Mais notícias boas para vocês no vídeo de hoje, finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício. Obrigado pela sua companhia. Eu espero que você tenha gostado das informações de hoje. agradeço muito a sua presença e eu te espero aqui nesse mesmo canal para o próximo Boletim INSS. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho